Olá comandante sejam muito bem-vindos à nossa quinta Zinha houve aqui uma tragédia há dois episódios atrás eu comprei porcos e não é que eu me esqueci de descarregar um porco o portar aqui dentro há dois episódios que tragédia e eu já recebi muitas cartas das associações dos animais eles odeiam nós vamos ter que salvar o porco bem vamos lá então descarregar que o nosso porquinho pata-negra vai para o pé dos amigos coitado tentado ali de castigo vou lá que o tempo tá em tempo real senão eu já tava se calhar ali há dias o que está extremamente deprimido não tem comida não tem água e aí vamos então resolver aqui a situação é verdade entretanto nós temos 28 mil é certo 28880 irmão não estragos isso e falta-nos um bocado dinheiro eu queria começar a comprar outras coisas também aí depois para nós nós vamos ter que pagar o nosso empréstimo enorme de 500 mil e não é então neste episódio nós vamos ter que ganhar dinheiro e aqui algumas formas de nós que a gente tá ali de nós ganhamos dinheiro vamos desmovê-lo Ok e ainda tá ali e agora sim e aqui algumas formas de ganhar dinheiro primeiro nós temos que esperar um bocadinho que este campo fica feito depois podemos vender os ovos das galinhas e podemos acabar aquele contrato que tá lá lá em cima que é para para adubar só precisamos que os porcos a façam mais adubo neste momento nós temos 108 litros aqui mais 500 litros não me engano de fertilizante que está que está já no rebote outra coisa que a gente pode fazer é começar a vender os fardos de palha que nós temos ali então para isso tentar não partir aqui a quinta dos comandantes muito se calhar hoje vou começar pelos fardos de palha ainda temos madeira não temos ali madeira que eu tive a cortar é que nem um louco nós acabamos aí que a nossa floresta Zinha toda ainda podemos vender madeira neste episódio nós vamos ganhar aqui algum dinheiro eu vou começar então pelos fardos de palha vou só estacionar aqui o nosso trator eu já comprei um ganchinho para nós acolhermos os fardos de palha só precisamos de transportar e eu estou a bater em tudo eu que dá para que conduzir com os copos e vamos por isto estão a ver eu já tenho ali uns fardos de palha e eu tava a pouso aqui alinhadinhos para depois ser mais fácil para nós carregarmos eu não sei o que aconteceu aqui não era suposto o fardo de palha estar ali em cima isto é suposto disputar o fardo de palha isto foi porque eu gravei gravei o jogo mas pronto já está isto até é fácil trabalhar mas agora nós precisamos de comprar um outro lado para levar isto tudo eu acho que nós não temos dinheiro para esse outro lado agora nós temos que ir aqui tecnologia de os fardos e depois aqui no final lá temos é a rasquinha mas temos dinheiro vamos comprar este frigo e agora é que vamos ficar mesmo sem dinheiro nenhum e vamos com pneu estreito isto vai ser 26.000 ou normal 26 mil e 800 eu espero que estreitos de que eu não quero estar a gastar dinheiro a mais e agora é que temos oficialmente sem dinheiro nenhum então eu vou à loja e vou lá buscar o outro lado e nós vamos vender estes fardos todos quem deve cair devemos ganhar qualquer coisa e tá certo então tá aqui o nosso outro lado este é bom porque por acaso leva bastante espartes tanto quadrados como redondos isto é ótimo e é e vamos então começar a carregar isto portanto eu vejo-vos na quinta e eu esqueci de ver para que lado é que isso abria porque dá para selecionar é só que isso também não é muito importante hora de dobrar isto vai abrir para onde e para aqui então tá ótimo eu vou pôr isto aqui é certo vamos desacopilar e vamos lá ver se a gente sabe entretanto em off tive a pôr aqui estas já alinhadinhas as outras ainda estão espalhadas pelo campo ainda há bastante que é ótimo não faço ideia quanto é que gostará cada uma delas eu sei que nós precisamos disto para os porcos mas neste momento não nós precisamos é dinheiro e portanto eu vou começar a carregar eu nunca carreguei isto acredita eu não sei será muito fácil será difícil parece que é difícil mas vamos ver isto tem que ficar ali mesmo ao cantinho estão a ver pronto agora é fazer as outras e aí e aí Amém. 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 Então, malta, estamos aqui no último fardo de palha, é para ir para ver que isto não é fácil, mas não é impossível. Por acaso, eu lembro quando eu vou fazer isto no Farming Sim 15, era a pior coisa que eu fazia, detestava, detestava a arrumar isto. Mas fica um bocado mais fácil aqui neste 19. Mas vocês conseguem ver da direita, eu comecei muito bem, pois ao meio as coisas já não estão a correr muito bem, pois acho que é uma catástrofe total em termos de arrumação, e agora consegui chocar contra isto. Mas dá para levar os fartos todos que a gente queria, isto não vai cheio, mas ainda são bastantes. E estava ali também a ver que há uma grande demanda no Porto, eles há bocado disseram, só que a demanda aqui acho que é para o Beterraba. É isto aqui que aparece a azul, realmente o preço está superior ao resto. Eu acho que isto é a Batata, isto é o Beterraba. Agora, este tipo de palha, eu não sei qual é, sei este, sei este, sei este. Eu acho que é o primeiro, porque é a palha que vem da cevada. Eles vão nos pagar 96 por litro, se não me engano. Não me parece muito, não é? Parece bastante pouco, mas, malta, nós precisamos dinheiro. Nós temos com 2.800 e ainda temos que pagar um, temos que pagar o quê? Temos que pagar um empréstimo, meio milhão de euros, não é? Não é fácil. Então vamos a isso. Vou marcar aqui o celeiro. Que está, eu acho que é onde, exatamente, é o lado onde se mete os animais. E vou, então, até ao celeiro. Até já. Certo, malta, estamos aqui. Temos 2.889, vamos lá ver quanto é que a gente ganha com isto. Eu acho que é só pôr o caminhão aqui. E aí, vendemos tudo. Foi para aí, 8.000. Afinal, era preciso abrir isto. Ok, quem não sabe, não sabe. Ah, 8.000 não está mal. Muito bom, até. Agora só temos que sair daqui. Bem, malta, eu vou voltar à quinta. E depois, se calhar, vamos fazer alguma... Bem, já se vê. Vamos voltar à quinta. Bem, estamos aqui de volta à quinta. E, se calhar, agora com o strume, já dá para acabar a fertilização do outro contrato que nós tínhamos já há dois episódios. E que não tínhamos fertilizando completo para ele. É assim, se não der que o dos porcos, eu vou comprar fertilizante só para a gente acabar esse contrato e ganhar alguma coisa. Então, agora vamos buscar ali o tanque de fertilizante. Vamos acabar de encher. Porque, entretanto, se nós formos aqui ao menu, já há mais, já há mais 145 litros. É para aí, vamos ver se isto é suficiente ou não. Eu acho que vai ser a rasquinha. Nós vamos ver, malta. Então, nós vamos aqui, vamos acabar de encher com o fertilizante. Portanto, vai aos 667 litros. Será que chega? Eu já nem me lembro onde é que era o campo. Já foi há tanto tempo. É o campo 1. Vamos ganhar 4 mil. Para o campo 1, é lá tudo em cima. Caraças, ganda, ganda viagem, bem, vamos a isso. Bem, chegamos aqui. Isto fica do outro lado do mapa. E eu vou aqui para este lado do campo, que ainda não está fertilizado, para ver se estes 600 litros realmente dão para alguma coisa ou não. 667. Se não derem, eu já vos disse, não é? Vamos comprar mais fertilizante. Depois, o que sobrar, nós usamos também, não há problema. Então, eu agora não faço ideia de, se eu preciso estar ali ao cantinho, ou se isto vai espalhar muito, não é? Então, nós vamos para aqui, porque eu quero aproveitar ao máximo este fertilizante. Deixem-me ver só aqui as teclas. Ligar o tanque é no B. E basicamente é isso que a gente precisa. Então, vamos a isso. Ok, isto fertiliza só um bocadinho ali, estão a ver? E está quase a acabar. Já acabou. E fertiliza de uma cor diferente. Isto fica aqui, fertilizados 30 e tal por cento. Isto fertiliza de uma cor diferente, quase nem dá para perceber. Mas isto claramente não é suficiente. Dá para ver ali um bocadinho mais claro. Não, não sei se no YouTube dá para perceber. Mas não, isto aqui não é suficiente. Neste momento está 58%. Vamos ter mesmo que comprar então fertilizantes e depois vir aqui acabar isto. Portanto, eu vou voltar à quinta. De qualquer maneira, não precisamos de ficar aqui. E vejo-vos lá. Ok, vamos então pôr isto aqui. E o que é que a gente vai fazer agora? Bem, eu vou comprar mais fertilizantes, que não tenho aqui. Isto aqui é tudo herbicida. E ali também. Mas enquanto isso, e enquanto a gente vai lá acima, eu não gosto nada de cultivar os campos. Portanto, eu vou contratar alguém para cultivar o campo. Precisa de pôr aqui a cultivadora neste trator. E assim isto vai adiantando, porque a gente também precisa de o semelhar outra vez. Portanto, eu vou pedir a Maria Delfina para começar deste lado. Portanto, o outro ainda há ali um bocadito de cevada. Sai-me da frente. Vamos lá contratar o trabalhador. Esta coisita também parece pouco eficiente, não é? Temos que comprar uma coisa maior. Mas para já é o que há. Eu vou correr ali para o trator e vou então à loja comprar a cena que a gente precisa. Comprar o fertilizante. E depois vamos fertilizar. Entretanto, aqui esta cena dos fardos de palha. Nós já não precisamos. Precisamos é do carregador, do porta-paletes. Então, siga lá aqui a loja. E vamos comprar. E vamos comprar aqui paletes. Vamos comprar um palete de fertilizante de 3.200. É isso, é isso, é isso, siga. Sim. Ok. Já está ali. Então, baixa isto. Roda isto. Baixa mais. Roda mais. Baixa mais. Assim. Já está. Pronto, vou voltar à quinta e vejo-vos lá. Graças, tínhamos muito peso à frente. Vamos deixar isto aqui. E vamos, então, buscar ali aquele outro ladozinho nosso. Vamos encher aqui, então, com o fertilizante. Então, malta, eu vou voltar ao campo 1 para acabar isto. Que agora o fertilizante nós temos que chega e sobra. Portanto, vejo-vos lá e se tudo correr bem, vamos ganhar o dinheiro do contrato. E cá estamos, malta. Vamos começar, então, onde deixámos. Foi mais ou menos aqui. Aqui, exatamente. Portanto, se nós virmos aqui, isto já está a 58%. Vamos, vamos terminar. Temos aqui fertilizante mais que suficiente. Quando chegamos aqui à ponta, o dono diz que isto está a 85%. E agora, deste lado, eu já tenho o estrume dos porcos. Portanto, eu vou começar do lado lá. Bem, o tipo não estava a brincar. Ele criou isto quase tudo fertilizado. Se nós formos aqui ao mapa, dá para ver. Cultivado. Deputado. recebemos. Depois, isto foram os ovos, que são as recolheitas aqui. E contratos também 7 mil. então também perdemos algum dinheiro mas hoje nem foi um dia muito mau ah e falta receber ainda deste vamos coletar ou seja receitas de contratos 11 mil portanto já estamos a fazer bastante dinheiro precisamos de muito mais ainda para sair aqui do vermelho e para começar também a ganhar algum dinheiro estamos com 11.300 já temos muito material que nós precisamos comprar também quando tivermos mais dinheiro vamos comprar o material melhor mas também temos que pensar em pagar o empréstimo então ficamos assim no episódio que vem vamos começar a semear o campo lá em baixo que está agora a ser cultivado pela Maria Delfina se tudo correr bem também o outro campo vai ficar entretanto pronto a colher e depois as galinhas também vão pão do ovos e essa coisa toda também temos que tratar dos animais então é assim malta eu vou ficar por aqui já sabem deixei o nosso like para apoiar inscrevam-se novos no canal e muito importante é partilhar o vídeo também nos vossos nos vossos amigos nas redes sociais e nos fóruns ou coisas assim grupos dedicados aqui ao Farming Simulator que vocês conhecem melhor do que eu então adeus até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.